E aí galera, tudo bem com vocês? Bom pessoal, ontem eu tava tentando gravar um vídeo de instalação do Tronjaro Linux, né? Recomendação de um inscrito aqui do canal, né? Ele tem até vários trechos do vídeo que eu tava tentando gravar aqui, talvez eu coloque algum deles aí pra vocês darem uma olhada no sofrimento que eu tive pra tentar instalar essa distribuição, tá? Eu ainda de fato não consegui instalar, mas eu resolvi tentar aqui mais uma vez, né? Acordei aqui, né? Liguei a máquina aqui e resolvi tentar mais uma vez. Ela já tá criada aqui, tá pessoal? Até tava dando certo, né? Mas ela acabou congelando, mas mesmo assim, dessa vez eu resolvi forçar o desligamento e tentar instalar novamente, tá? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui pra iniciar. Ok. Tenta fazer o mínimo de modificações possíveis, tá pessoal? Durante a instalação eu vou apenas alterar a resolução e partir pra instalação pra ver se a gente consegue testar essa distribuição, tá? Eu acho ela muito interessante porque ela também, assim como o Big Linux, ela traz seis modelos de desktops diferentes, tá pessoal? Então é muito interessante. E, assim como o Amarok Linux e o Rino Linux, ela tá uma distribuição que tá começando a ser notada aí pela comunidade Linux. Eu achei ela muito interessante, tá? Se der certo a instalação, aí no final do vídeo eu mostro como baixar, né? No site, ok? Lembrando que ela é uma distribuição baseada no Manjaro. Ela é uma distribuição baseada no Manjaro, que é uma base top aí. E é a mesma base do Big, né? Maravilha. Iniciado aqui. Eu vou minimizar já essa tela aqui. E vou alterar aqui a resolução, senão a gente de fato não consegue fazer a instalação, tá pessoal? Então vamos lá. Resolução de tela Full HD. Aplicar. Manter configuração, fechar e vamos continuar a instalação, tá? Eu tô fazendo bem rápido, pessoal, porque vai evitar erro mesmo, tá? Colocar o nosso nome aqui. Deixar qualquer um ali mesmo. Show de bola. Vamos clicar em próximo e clicar em instalar. Instalar agora. E aí eu espero que ela realmente consiga de fato instalar a distro, tá? Aparentemente funcionou, pessoal. O que é ótimo. Vou pausar essa etapa aqui e finalizando eu já retorno com vocês. Fechou? Bom pessoal, infelizmente ela acabou travando aí no 24%, tá? Eu vou colocar pessoal aí um vídeo, né? Eu vou rodar ela via pendrive, né? Sem instalar. Só pra mostrar um pouquinho mais de como é a distribuição, tá? Só vou botar ali e mostrar algumas coisinhas básicas mesmo, né? A responsabilidade do sistema e tudo. Só isso, tá? Não vou conseguir instalar porque eu não tenho espaço no meu disco pra poder instalar ela, tá? Bom, pra mim não é viável formatar e testar e depois voltar tudo de novo, tá? Mas já vai servir pra vocês ter uma noção de como a distro funciona, né? E de com que outras distribuições ela possivelmente se parece, né? Aqui eu tô... Bom, então tá aqui, né pessoal, já dei boot no meu pendrive aqui e vamos ver se a gente consegue testar essa distribuição aqui, tá? O meu pendrive tá com o Ventoy, né? Então eu tenho aqui 3 is. Eu deixo a iso do Windows 10 aqui pro desencargo, né? Vai que algum cliente precise, né? Vamos dar boot aqui no tronco. Normal. Vamos ver se ele vai de fato iniciar, tá? Mesma tela de grupo do Manjaro, né? Tá até uma nostalgia, dá a impressão que eu tô instalando o Manjaro. Iniciar com o Drive Open Source. Não vou instalar, tá pessoal? A gente só vai demonstrar algumas coisinhas, tá? Tá aí nossa distribuição carregada. Eu não vou instalar como eu já mencionei pra vocês, né? Pelo menos já reconheceu a nossa resolução. E ela é meio diferenciada, né pessoal? O botão de minimizar e fechar fica aqui do lado esquerdo, né? Vamos selecionar aqui a linguagem. Vamos tentar selecionar na verdade a linguagem. Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Languagem. Cadê linguagem? Não tem. Digitar aqui. Vamos ver se... Aparece alguma coisa. Apareceu. Languagem Packings. É, bom pessoal. Ela tá aqui em inglês, tá? Mas tá aqui a distribuição. Vamos tentar escolher um outro desktop aqui. Será que a gente consegue escolher? Desktop Menus Icons Background. Vamos ver... Vamos ver... Aqui manjar o tema em suíte... Tá aqui é pra escolher o tema, né? O vermelho, né? Eu quero ver se a gente consegue trocar o desktop, né pessoal? Aqui ó... Layout. Esse cara aqui. Aqui a gente consegue selecionar... Maravilha o desktop é diferente, né? Ah... Ficou até mais agradável dessa forma, né pessoal? Na minha opinião pelo menos, né? Queria tentar selecionar a linguagem, mas não dá, né? Aparência... Tem... Gerenciador de janelas... É... Ok. Fonte... Advanced... Estilo... Close... Bom, interessante né pessoal? Aparentemente ela realmente é uma distribuição bem bacana, né? Desktop settings... A gente consegue alterar o plano de fundo... Né? Fazer alterações aí... Diversas na área de trabalho, tá? Aqui eu tô no site da distribuição só pra apresentar... Apresentar... De fato algumas coisas pra vocês, tá? Como por exemplo aqui a gente tem um conjunto de layouts baseados no... Acho que acredito que no próprio Manjaro e até mesmo no Big, né? Porque ele tem aqui, ó... Um desktop baseado no Windows... Ele tem um desktop baseado no MX... Um desktop baseado no Unity... Né? Que é o S, Gnome e Top X, né? É... Escolha pra parte e parede... É... Ícones personalizados, tá pessoal? A gente tem aqui também a possibilidade de escolher... Entre o tema Dark e escuro... Com diversas cores de destaques do sistema, tá? É... Aqui ele tá mostrando... É... Que o desktop... Cada um tem suas respectivas personalizações aí diferenciadas... Né? Incluindo o tema de ícones, tá? Muito interessante... É... Na verdade aqui ele já tá mostrando depois de personalizado, né? O que teria que ser feito basicamente manualmente... Assim por dizer... O que é feito de forma automática... Ou apenas a escolha dos desktops diferenciados, né? É... É... Outras... Tem algumas coisas interessantes que vale a gente mostrar aqui... Né? Incluindo o gerenciador de pacotes que é o Pac-Man, né? Que eu acho que é um destaque aí desse sistema... O Gimp já vem pré-instalado... E aqui, pessoal... Isso aqui é bem interessante, tá? Que é... A possibilidade de utilização por gesto, tá? Ele suporta isso segundo os desenvolvedores aqui, né? Os aplicativos pré-instalados a gente conta com o LibreOffice, né? Que é a suíte office padrão... Né? Um visualizador de fotos e imagens... É... Vídeo e áudio, né? E também um aplicativo para gerenciamento de torrent online, tá? Aqui, pessoal... É interessante porque ele traz o Firefox bem personalizado, né? Já com algumas extensões aí pré-instaladas para bloquear anúncios, rastreadores, né? Tradução automática de páginas da web, né? Entre outras coisas, tá? É... Ele traz também alguns aplicativos como o aplicativo de anotação e registro, né? Além de que você consegue gravar tela e gravar áudio, tá? Ele traz também um aplicativo semelhante ao SnapDrop, que é o SendApp, né? Que serve para enviar arquivos ou receber, né? Um aplicativo que é Tox, que é um mensageiro de comunicação aí, né? Suporta chamadas de vídeo, áudio, criação de grupos, etc. Ele vai funcionar semelhante ao Discord aí, né? O controle à distância, pessoal, basicamente eu acredito e tenho quase certeza que é o Lustdesk, que vem pré-instalado. Ele tem um aplicativo de SIG aqui, que é para você seguir notícias online. VPN, um bloqueador de site, tá? Resumindo, tá? Ele bloqueia anúncios rastreadores de sites específicos, tá? É... Traga a web até a sua home. Que é para você criar aplicativos web aí, tal como o Big Linux, Fize, Manjaro e outras distros, tá? Permaneça privado, porque ele tem um aplicativo chamado RaiseUp, que é um aplicativo de VPN privado para você totalmente open source. Você já vem pré-instalado no sistema, né? Instala qualquer coisa. Aqui, pessoal, ele te apresenta basicamente como que seria mais ou menos o design da loja de aplicativos do sistema, tá? A gente consegue acessar essa loja de forma online também. Então, a gente consegue dar uma olhadinha aqui rápida, né? Das coisas que a gente tem, né? Aqui a gente tem os aplicativos em destaque, né? Sendo o MultiWriter, que funcionaria mais ou menos como o Ventoy, para você criar um pendrive multiboot de forma fácil aí. Eu prefiro o Ventoy. E aqui a gente tem outros aplicativos que você consegue baixar através da loja, né? Muito interessante, tá? Tem aqui também, pessoal, um aplicativo de um menu aqui de cardápio, que é para você ir para o início sobre projeto, download, apps e lançamentos. Tá aqui em lançamentos. A gente consegue visualizar, por exemplo, as builds, né? Por exemplo, tem o Tronjaro XFCE, né? E aqui a gente consegue, por exemplo, acessar a versão beta do Tronjaro com XFCE. Interessante, né? Nem sei se... Acho que nem está para download ainda, mas... Dá para a gente dar uma olhada aqui em algumas coisas posteriormente. Mas, basicamente, é isso, tá, pessoal? Eu queria muito ter conseguido testar ela aí para mostrar para vocês, mas, infelizmente, não deu. E eu não sei a razão. Aparentemente, é incompatibilidade de hardware mesmo. Né? Questão da máquina virtual. E da minha máquina física, de fato, eu não vou conseguir testar ela por falta de espaço mesmo, tá, pessoal? Por enquanto, o vídeo é esse aí. Só um vídeo de apresentação. Valeu!